Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Ancobloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra você, do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Bruno Noro, o José Carlos Bruno Noro, que é diretor de planejamento do Cruzeiro E falou sobre a volta do Cruzeiro a Série A do Campeonato Brasileiro E ele disse que hoje tem que pensar em 2022, abre aspas e fecha aspas O consultor disse que a Raposa, na toca da Raposa 2, o foco do trabalho é pra voltar à Elite em 2022, beleza? Então tipo, já descarta esse ano, já não tenta mais e mantém o Felipão e continua o trabalho Vamos ver quem vai permanecer desse ano pro ano que vem e aí se a gente permanecer na Série B, né? Porque tá difícil, né? Claro que tipo, o Cruzeiro hoje a luta é contra o abaixamento, a gente tem que saber isso aí Mas a gente pode acreditar também numa retomada da equipe, numa recuperação, num milagre? Pode, né? É difícil, né? Mas tratando dos últimos jogos, da temporada que a gente fez até aqui, é bem complicado sim a subida, beleza? Mas antes da gente continuar aqui no vídeo, galera, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí em comentário sua opinião, se você ainda acredita no acesso do Cruzeiro nesta temporada E estamos agora, beleza? Então agora vamos, sem mais enrolação, partir pro vídeo, né? Porque, embora demonstre esperança de uma reação consistente no Cruzeiro na Série B O consultor de planejamento e estratégia José Carlos Brunoro já trabalha com a hipótese de o clube só voltar à elite do Brasileirão em 2022 E em entrevista à rádio Itatiaia nesta terça-feira, o Brunoro disse que na Toca da Raposa 2 O foco do trabalho é pra voltar à Série A em 2022 Apesar disso, ninguém ainda teria jogado a toalha em relação à busca do acesso já nesta temporada, né? E o José Carlos Brunoro em entrevista disse o seguinte, abre aspas Nós que trabalhamos no esporte, a gente tem que acreditar sempre, sempre, sempre Eu sempre digo o seguinte, tem um cara que não sabia que era uma situação impossível de fazer e ele foi lá e fez E a gente tem que acreditar sempre nisso Mas o Cruzeiro hoje tem que pensar em 2022 E essa é a minha visão e acho que é a visão de todos que estão trabalhando Temos que pensar em 2022, de estar na Série A e forte em 2022 Então se esse processo demorar um ano ou dois anos, né? Em 2022 nós temos que estar na Série A brigando lá em cima Então nesses dois anos, se a gente não tiver na Série A, ano que vem, mas vai estar depois A gente tem que usar como constituição pra fortalecer o clube em 2022 Mas vamos lutar até o final sim Complementou o Brunoro ao programa Bastidores da Rádio Itatiaia E passadas 18 rodadas, galera, da Série B O Cruzeiro é o 18º colocado com seus humildes 17 pontos O Juventude, que é o quarto colocado e dentro da zona de classificação Pra Série A, tem 28 pontos E a Chapecoense lidera a competição com seus 37 pontos Seguida pelo América com 35 e o Cuiabá com 33 E segundo o site Probabilidade no Futebol, galera No Departamento de Matemática da UFMG O Cruzeiro tem 1% de chance de voltar à Série A Já a chance de abaixamento, a Série C é de 44,44% E pra conseguir o acesso ainda nessa edição da Série B O Cruzeiro precisará alcançar ao menos 63 pontos Que, por exemplo, serão necessários 46 dos 60 pontos Em disputa nas 20 rodadas finais Com 76,66% de aproveitamento Até o momento, o rendimento da equipe do Cruzeiro É de 42% de aproveitamento, né? Então, tipo, é uma recuperação e é um milagre Que precisa ser feito com o Felipão E por isso que vai ficando difícil, né? O primeiro turno praticamente do Cruzeiro foi jogado fora, né? A equipe se abalou, não sei se foi por causa dos 6 pontos perdidos Pode ser também por causa da falta de torcida nos estádios Que faz aquela pressão e o Cruzeiro tem em casa Poderia conseguir algumas vitórias, né? Alguns jogos que poderiam sair com o resultado positivo Claro, eu tenho certeza que com o apoio da torcida Resultados seriam diferentes Mas é uma coisa que a gente tem que estar acostumado Eu não vou taxar o cara porque ele disse que nesse ano fica bem complicado Porque é mesmo, né? Você precisa de 76% de aproveitamento Com os mesmos jogadores que até o momento tem 42, né? E a nossa chance hoje de ser rebaixado para a Série C é maior E infinitas vezes maior do que a chance de acesso, né? Mas vale lembrar que mesmo com o empate do Cruzeiro com o Náutico A distância para o G4 se manteve Que era de 11 pontos Se o Cruzeiro tivesse vencido poderia cair para 9, galera E olha só, 3 vitórias, né? Iria cair mais 2 pontos aí E a gente não conseguiu Então assim, é uma distância que aí você não tem como alcançar, né? Se a equipe não conseguir bons resultados Se a equipe não for dedicada na hora de jogar, né? Porque assim, você vê uma dedicação muito alta da defesa do Cruzeiro Mas na hora do ataque, na hora de finalizar Na hora de criar oportunidade Você não vê a mesma dedicação, né? Não é a mesma vontade, né? Tem alguns jogadores que tentam e outros que não tentam E esses que não tentam Levam para o buraco todo o trabalho Que vem sendo feito Tanto pelos seus companheiros de equipe Quanto pela comissão técnica e por todo mundo, né? Então, o Cruzeiro Hoje ele luta contra o rebaixamento E é uma coisa que a gente tem que arcar aí Com essas consequências Mas eu acredito muito aí Que a gente não vai ser rebaixado, né? E pode ser ainda que a gente brigue pelo acesso, né? Do jeito que as equipes lá da parte de cima Como Cuiabá Como Ponte Preta Vem oscilando bastante aí no campeonato O Cuiabá, por exemplo, era o líder isolado Hoje é o terceiro colocado E vem numa caída muito grande, né? Ontem venceu o Botafogo por Nazário E o Newton Santos pela Copa do Brasil Mas vem num descenso muito grande, né? E aí você fica complicado, né? Para eles se manterem no topo E o Cruzeiro aumenta as expectativas, né? Mas ali está tudo embolado Por exemplo, do quarto colocado Até o nono É 3, 4 pontos de distância Então fica muitos concorrentes A essa vaga ali do G4 E o Cruzeiro, se ele quiser vencer Ele vai ter que fazer a sua parte Vencer todos os jogos Não é uma coisa que eu acho difícil Não é uma coisa que eu duvido Eu acho que o Cruzeiro tem elenco E tem equipe, tem camisa Tem tudo o que precisa Para vencer todos os jogos Que faltam nessa Série B Todos os 20 jogos que faltam Então eu vou continuar torcendo E vou dar o máximo aí Do meu apoio, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a você que assistiu até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais E deixe nos comentários a sua opinião, beleza? Então é nóis galera Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho